O número de nascidos em 2020 foi o menor em 26 anos. Foram 2,6 milhões de bebês. Os dados do Sistema de Informações de Nascidos Vivos, o SINASC, do Ministério da Saúde, apontam uma queda de quase 6% em relação ao ano anterior. Seja pelo receio da pandemia ou por alguma situação crítica, ter um planejamento para o futuro direciona na hora de pensar em família. O direito ao planejamento familiar no SUS é garantido pela Lei Federal 9.263,96. O direito de todo cidadão, homem ou mulher, de ter ou não ter filhos. E aí, essa escolha tem que ser informada, ele tem que entender, ele tem que ser aconselhado sobre todos os métodos de concepção e contracepção para poder fazer essa escolha adequadamente. A lei garante o acompanhamento como uma forma de ampliar o acesso de pessoas às informações, garantindo o exercício dos direitos reprodutivos. As orientações são bastante divulgadas, porque a camisinha não protege só contra a IST, o HIV, mas ela protege também contra a gestação não planejada. Então, a procura passa a ser maior quando a orientação é baseada na prevenção de ISTs também e o uso do preservativo. Segundo a Secretaria de Saúde, os postos atendem pelo menos 20 pessoas buscando o serviço. E por se tratar de uma demanda livre, não é necessário o agendamento e tudo é feito diretamente no local. A psicóloga acolhe esse paciente em uma consulta. Esse fluxo entre consulta médica, o acolhimento do enfermeiro e a psicóloga se dá de maneira muito rápida e em seguida o paciente passa pelo grupo do planejamento familiar. Os pacientes recebem orientações de todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantindo a liberdade de opção. Após essa participação do paciente no grupo, o paciente já é direcionado, o formulário do paciente é direcionado para a central de regulação e de lá encaminha para o SIM, onde existe uma comissão de planejamento familiar. E é através dessa comissão que é decidido, conforme todo o formulário, se o paciente vai realizar o procedimento ou não da vasectomia ou da laqueadura. O serviço de planejamento familiar é feito de maneira individual por conta da pandemia e é ofertado em todas as unidades municipais de saúde da família.